Domingo, duas da tarde. Pra um cara inteligente, você vacila demais. De um lado, Tom Hardy. Ele tá tentando fazer um reunião de seres humanos com alíngeles. São hospedinhos. Do outro, Venom. Sei tudo sobre você. Eu tô na sua cabeça. Duas criaturas em uma. Cadê o dinheiro? Juntas na mesma batalha. Se você morrer, eu morro. No Cine Maior. Tchau.